No clima da Copa do Mundo, hoje eu visito a Opticentro Laboratório Óptico para conversar com o Otávio, que é um grande parceiro, um grande incentivador do programa Seven Nights, em especial o Futsal de São José do Rio Preto, que é um grande patrocinador. Otávio, quero agradecer a sua presença aqui no programa Seven Nights e eu abro espaço para que você fale da promoção 2010 Copa do Mundo Opticentro. Bom dia, Fernando. Boa noite aos telespectadores do Seven Nights. É um prazer, mais uma vez, estar participando do programa e trazendo essa novidade que a Opticentro traz para os lojistas, para os ópticos de São José do Rio Preto e da região. Promoção Copa do Mundo 2010. Essa promoção é uma parceria que a gente está fazendo com o grupo Exilor, que é um dos maiores fabricantes de lentes oftalmicas do mundo, e funciona da seguinte forma. Existe um produto, também é o mais conhecido do mundo, em termos de lentes, lentes Varilux. Toda a linha de lentes Varilux. Basta que, isso qualquer loja pode participar, sendo cliente da Opticentro, cada par de lentes Varilux comprado na Opticentro, o lojista vai receber um selo, um selinho como este, e vai receber uma cartela. Cola o selo na cartela, preenchendo os espaços, sete pares, ele recebe uma camiseta, que é essa camiseta bonita, que você vai estar mostrando aqui para os telespectadores. Terminando a Copa do Mundo, terminando o primeiro semestre, a gente vai trazer novas promoções, trazer novidades para os nossos clientes, e você pode ter certeza, a gente, como você sempre falou, a gente está sempre antenado, sempre ligado, sabendo que isso é uma forma de estar sempre junto, sempre trazendo para o nosso lado os nossos clientes. Ok, eu quero agradecer a sua presença, e eu abro espaço para que você deixe uma mensagem final para o público que compra aqui na Opticentro, principalmente os lojistas, as óticas, e para o público, de uma maneira geral, do Canal 16. A minha mensagem é de felicidade, desse clima de Copa do Mundo, vamos torcer sem excessos, torcer pelo Brasil, esperando que tenhamos uma Copa do Mundo, que se o Brasil for campeão, ótimo, se infelizmente não for o Brasil, que a gente tenha uma Copa legal, sadia, com todo mundo participando da melhor forma possível. Bom, Fernando, só mais uma coisinha, eu não poderia deixar de presenteá-lo com uma camiseta da promoção, espero que você use, o que eu gostaria é que na final da Copa do Mundo você estivesse usando essa camiseta com o Brasil, disputando a final da Copa do Mundo. Está certo, Otávio, eu quero agradecer a sua presença, vou mostrar aqui para o meu público a camiseta oficial Opticentro, Copa do Mundo 2010, e você que está nos assistindo, a sua ótica que ainda não é credenciada, está perdendo tempo, porque o Otávio sempre tem grandes promoções, grandes ideias para favorecer você, que está aqui dentro da Opticentro no seu dia a dia. Otávio, mais uma vez, muito obrigado, agradecendo pelo prestígio do programa Seven Nights, e se der tudo certo eu vou estar na final com a camiseta da Opticentro torcendo pelo nosso país.